Sinto que é cedo demais Que lamenta depois Acredite, não foi por acaso Que o destino cruzou nossas vidas Vamos dar uma chance pra nós E encontrar pra nós dois a saída Você me acende e completa Dá alças pros meus sonhos Por todos os caminhos que você for Eu te acompanho Por isso não tenha medo Preciso desta paixão Não quero ficar no silêncio Da solidão Sinto que é cedo demais Dê um tempo pra mim e pra nós dois Vamos jogar as cartas na mesa Pra não ter que lamentar depois Acredite, não foi por acaso Que o destino cruzou nossas vidas Vamos dar uma chance pra nós E encontrar pra nós dois a saída Você me acende e completa Dá alças pros meus sonhos Por todos os caminhos que você for Eu te acompanho Por isso não tenha medo Preciso desta paixão Não quero ficar no silêncio Da solidão E aí E aí E aí E aí